Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em cima do telhado da minha casa e eu quero te contar dois problemas que acontecem em telhados embutidos Então se você está pensando em construir a sua casa e embutir o telhado é muito bom você saber disso, porque você pode passar por isso aí na sua casa E se esse vídeo ajudar você, eu já peço você que gentilmente você se inscreva em nosso canal deixe o seu like, comente, deixe as suas dúvidas aí A sua inscrição é muito importante, eu estou no objetivo aqui no canal de alcançar mil inscritos Então se você puder se inscrever para dar essa força para a gente, para a gente alcançar esse objetivo eu fico muito agradecido Vamos saber então quais são esses problemas que aparecem em telhados embutidos? Vem cá comigo Eu estou aqui em cima do telhado da minha casa, como vocês podem ver O meu telhado é um telhado embutido como muita gente aí já construiu e muitos outros ainda vão construir uma casa com telhado embutido E um problema que aparece em casas com telhado embutido e que não te contam é o problema de vazamento em calha e rufo Porque como você fez o seu telhado embutido, você vai precisar de colocar calha e rufo para você poder então não ter vazamento aí no forro, na laje da sua casa Acontece que se na hora de você contratar o profissional aí para instalar essa calha e esse rufo como eu contratei aqui e esse cara fizer cagada Se ele não embutir o rufo na parede, se ele não embutir, presta atenção Se ele não embutir o rufo na parede, você vai ter problema com vazamento ao longo do tempo E depois que esse problema começa a aparecer, ele não acaba nunca mais Você vai estar sempre que está subindo no telhado da sua casa para poder estar vedando aí com o vedacalha ou com o PU Olha aqui a vedação Então você vai ter sempre que está fazendo isso Então o ideal é você contratar um profissional que ele corte a parede e que ele embuta, ele pega essa peça aqui e joga a ponta dela aqui dentro da parede e depois vem com a argamassa AC3 e chumba o zinco aqui na parede Então esse é o ideal a se fazer e esse é um problema muito comum muito comum de vazamento para quem tem telhado embutido Eu só consegui resolver esse problema aqui em casa depois que eu fiz esse serviço aqui Então eu coloquei aqui um rufo sobre o outro Aí eu consegui resolver esse problema de vazamento Então esse é o primeiro problema que aparece em casas com telhados embutidos O segundo problema que você vai ver que vai acontecer aí na sua casa que tem o telhado embutido é o seguinte Como a casa não tem beiral Aí eu vou dar um exemplo para você de uma casa com beiral Olha só Aquela casa lá Aquela casa lá Deixa eu dar um zoom aqui Vocês estão vendo que aquele telhado lá ele tem um beiral ali deve ter mais ou menos uns 70 centímetros de beiral O telhado passa da parede uns 70 centímetros Aquele beiral ali não tem aqui na minha casa Não tem aqui na minha casa Olha aí Não tem A casa de telhado embutido Na maioria dos casos Na maioria dos casos não tem Uberal Olha aí Como vocês estão vendo E quando chove A água bate na parede Está diretamente Fazendo com que Dê infiltração na sua parede pelo lado de dentro Isso é muito comum Tive bastante problema aqui em casa Tanto é que as paredes Aonde molha Onde molhava mais Eu coloquei cerâmica de fora a fora Nas paredes Que foi no caso Aquela parede ali Toda aquela parede ali De fora a fora Até lá na frente Na sala Eu Ao invés de Emaçar e pintar por dentro Eu coloquei cerâmica na parede E assim eu consegui Conter esse problema de infiltração Na parede Outra coisa que eu fiz também Foi ao invés de pintar A parede Com uma tinta qualquer Né Eu Eu Revesti A parede Com textura Olha aí Olha aí Tá certo Eu Texturei a parede Como vocês podem ver Olha aqui Isso aqui é a textura Por quê? Porque esse produto aqui Essa tinta aqui Ela repele a água Ela repele Então se você Tem um telhado embutido E pintar a sua parede Com qualquer tinta Essa tinta A chuva vai bater na parede Vai infiltrar na parede Da sua casa E você vai ter bastante problema aí Com questão de mofo Tá? Com a casa fedendo o mofo Com parede manchada Justamente porque Você não fez É Uma pintura Adequada Aí pelo lado De fora E porque a sua casa Não tem beiral Porque você optou Por telhado Embutido Então esses São os dois problemas Que aparecem em casa Com telhado Embutido E que ninguém te fala Que é Vazamento Na cala e no rufo Por má instalação Porque geralmente Os caras só parafusam O rufo Na parede Eles não querem Chumbar na parede Porque isso demanda Tempo E dá mais trabalho Para fazer Então eles não querem fazer E o outro problema É porque a casa Não tem beiral Aí como ela não tem beiral Quando chove A água bate Diretamente Na parede Fazendo com que Dê infiltração Dentro da sua casa E essa infiltração Vai trazer o mofo Vai trazer mau cheiro Para dentro da sua casa E para evitar isso Você tem que fazer O que eu estou falando Pintar com textura A parede da sua casa Porque a textura Ela tem repelente Ela é um produto Hidro repelente E vai ajudar Para evitar Infiltração Aí dentro da sua casa Tá bom? Então eu espero Ter ajudado com esse vídeo Um forte abraço Do amigo Luciano Rezende E se tiver dúvida Deixa para a gente Aí nos comentários Valeu Muito obrigado E até mais